Na tarde do último sábado, a Polícia Militar foi acionada para registrar um caso, no mínimo curioso, né? Mãe e filha iniciaram uma briga, sabe por conta de que ela mania? Por causa de um celular. Celular! É, o caso aconteceu no bairro Bertando, em Patiga. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira para explicar esse caso para a gente. Ô, Gisele, misericórdia! Pois é, Nico, não tem outra coisa para falar não, viu? Eu estou ficando cada vez mais assustada com essas notícias que a gente dá por aqui. A mãe tem 35 anos e a adolescente tem 15 anos. A mãe contou à polícia que a filha de 15 anos está muito viciada em redes sociais e que passa horas no celular. E no último sábado, ela foi tentar saber quais sites ou o que a filha estava olhando, né, para passar tantas horas assim. E a menina não deixou a mãe fazer o papel dela, né, que é de fiscalizar, de ver o que a filha, que tipo de conteúdo que a filha está consumindo na internet. E aí foi que a confusão aconteceu. A filha não deixou e aí as duas entraram em luta corporal. A filha arranhou e mordeu a mãe e a mãe jogou o celular no chão. E o celular quebrou e a polícia foi acionada para atender esta ocorrência. A menina alegou ainda que a mãe sentou em cima da perna dela e arranhou o braço da garota. Agora, a polícia foi chamada, né, a mãe foi conduzida para a delegacia de polícia civil. A filha também foi apreendida. E o que chama atenção nessa história é que no meio dessa confusão tinha um garoto de 11 anos que é filho dessa mulher, irmão da menina. E como ele ficou ali perdido, sem ninguém para tomar conta dele, ele foi levado para o conselho tutelar até que a ocorrência fosse finalizada. Ô Nico, eu não sei você, mas eu, na minha época, que eu era criança, adolescente, e até hoje, até hoje, Se minha mãe, meu pai, olhar para mim, professora inclusive, olhar para mim de cara feia, fazer uma, demonstrar algum gesto de que eu estou fazendo algo que precisa ser corrigido, na hora eu já respeitava e já entendia que aquilo ali, aquela correção era para o meu próprio bem. Hoje realmente está muito, muito difícil, viu Nico? É até difícil a gente ficar comentando aqui, né? Dependendo do que você comenta aqui, eu sei que vai ser processada. É, você que vai ter que dar outro celular, você não entra nisso não. Já deixa o apresentador aqui, porque ele é tarimbado para isso, né? É, nosso Deus do céu. O Jareu está lembrando aqui, Gisele. Olhou atravessado, já era promessa de couro. Quando chegar lá em casa, você vai ver, eu olhar dizia isso, né? É, mas eu nunca olhei para você, te repreender não, viu Gisele? Seu trabalho é muito bem feitinho, você pode ficar tranquilo. Não precisa ficar com esse medo todo de mim não, tá? É, não precisa ser esse bicho papão que você fica pintando não. Eu sou tranquilo, deixo o repórter falar à vontade, pode falar a notícia à vontade. Agora é lamentável, né? Os adolescentes hoje se trancam no quarto, entram num mundo virtual querido. Mundo virtual completamente diferente do mundo real. O que eu vi de gente no mundo virtual com tanto glamour esse fim de semana, que eu conheço a vida da maioria deles, não tem nada de glamour. É, mas tem um momento de glamour, de meia horinha. É, vai na vida virtual. Na vida virtual é curtidas, compartilhadas. E na vida real é pegando cartão de crédito emprestado, dando cheque sem fundo e o pau tá quebrando. É, mas fazer o quê? A criançada quer viver na virtualidade, vai acompanhando esses aí sem futuro. E a vida segue. Obrigado.